Muito bem, nós estamos de volta nesta sexta-feira. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Você que está junto com a gente, estamos ao vivo, agora meio-dia, mais 28 minutos. Nesta sexta, para você, meu amigo, minha amiga, uma sexta que tem pauta política aqui no município de Alto Garças. E por isso, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a presidente da Câmara Municipal de Vereadores, a Adelaine Cristina, para bater um papo com a gente, para falar um pouco mais sobre esta visita política hoje aqui no nosso município. Primeiro, boa tarde, seja bem-vindo aqui na nossa programação, presidente. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os nossos telespectadores da TV Rio Garças. Muito obrigada pelo convite de estar novamente aqui, trazendo novamente uma pauta política para o nosso município. Uma pauta muito importante, né, presidente? Por isso que eu gostaria que a senhora falasse para a nossa população agora sobre esse assunto que vai ser discutido hoje aqui na nossa cidade. Então, eu gostaria de fazer um convite desde já no nosso início. Alto Garças hoje recebe uma comitiva que está vindo da região de Rondonópolis com destino ao Taraguaia. Nessa situação, Alto Garças está agraciado com um ponto de atendimento na nossa Câmara a partir das 14 horas. E eu gostaria de fazer um convite especial a todos vocês, munícipes altogarcenses, para participar desta reunião, onde estaremos recebendo também o senador Hélito Fagundes. Junto está a Associação Facmate, que é a Federação dos Comerciantes do Estado de Mato Grosso. E a ACIR, que também são associações que têm industrial de Rondonópolis. Juntos, a gente estará realizando uma pauta muito importante, que é a duplicação da BR-364 entre Rondonópolis até a cidade de Jatai. Alto Araguaia será um ponto de encontro entre esses dois estados, que vão estar aí lutando, buscando de alguma forma, Luiz Otávio, essa celeridade da duplicação da BR-364. E nada mais justo do que a gente ter um representante também para nos apoiar nesse momento. E o senador Hélito Fagundes fará essa visita, está vindo em comitiva, e Alto Garças será agraciado junto com toda a equipe da ACIR e da Facmate. Nós, políticos alto-garcenses, convido a todos os comerciantes, a todos os munícipes para que estejam presentes, porque é muito importante essa ação em conjunto, e principalmente, Luiz Otávio, essa ação ser discutida por nós que temos aqui uma BR, que a gente sabe que será por mais segurança essa duplicidade, da duplicação da BR-364, onde nós teremos mais segurança, e até mesmo o tráfego dos veículos pesados, que a gente tem aí como referência, Mato Grosso, muito grande com os grãos, com a expedição de grãos. Temos aqui Rondonópolis, que liga a Alta Araguaia. Então, isso vai ser muito benefício para o nosso município, principalmente, mais segurança para nós, que temos que locomover nesses nossos municípios, que é tão difícil transitar nessa BR movimentada. Isso é verdade, presidente. E aqui a gente aproveita para trazer esse trabalho dos políticos, porque, às vezes, a população, infelizmente, a gente sabe que uma grande parte da população tem esse desinteresse por parte da política, e pensa que uma cobrança como essa tem que ser apenas em Brasília. Mas não, é um movimento político, desde os pequenos municípios, do Estado, para que isso aconteça. Então, a política, de fato, está aí presente em tudo hoje em dia, e movimentos como esse mostram, de fato, essa força que a política tem, seja aqui no município de Alto Garças, ou essa união desses municípios entre Rondonópolis e Jatai, para pedir essa duplicação, né, presidente? E o que é mais importante, Luiz Otávio, é como você falou, não é nem só o caso de estarmos em Brasília, mas é que Brasília veio até nós agora, nesse momento. Ter a presença do senador Wélito Fagundes aqui é uma força muito grande para nós, matogrossenses, e principalmente para a nossa região, que é força e referência em escoamento de grãos. Eu tenho certeza, Luiz Otávio, que se isso daqui realmente ter positividade com toda essa reunião, com todo esse movimento, essa comitiva que está passando por nosso município, juntar forças, unir forças entre todas as cidades que vão estar recebendo, eu tenho certeza que a gente já está vitorioso só por isso. Sem sombra de dúvidas, né, e mais uma vez, a gente vê a Câmara de Vereadores aqui do nosso município trabalhando em prol da nossa sociedade, seja aqui da cidade e do estado de Mato Grosso, né, cedendo aí esse espaço da Câmara para que essa reunião acontecesse. É uma discussão importante que nós temos que levar em pauta, eu faço novamente o convite a todos vocês que puderem estar presentes, desde segunda-feira eu venho fazendo esse convite, né, e se for possível estar presente seria muito bom, desde já, já convido a TV Rio Garças para fazer companhia conosco, nossa também página oficial do Facebook estará transmitindo essa nossa reunião, não é uma audiência, mas é uma reunião, é um chamamento para que as pessoas possam vir buscar informações e realmente saber as informações que estão sendo tomadas, as atitudes que estão sendo tomadas, Luiz Otávio. Bom, então tá aí, você que está acompanhando a gente nesta sexta-feira, daqui a pouquinho, né, presidente, praticamente a gente vai sair daqui e descer lá para a Câmara Municipal para estar junto com você e falar desse assunto que é tão importante, né, essa duplicação da BR-364, a gente sabe que é um assunto que vem aí há muito tempo acontecendo aqui na nossa região, mas como toda certeza, nós cremos e acreditamos que está mais próximo de que isso aconteça, né, presidente? Com certeza, Luiz Otávio. Bom, então tá aí, mais uma vez, você que está aí nos acompanhando, fica o convite feito para você, mais alguma colocação, presidente? Bom, vamos aproveitar a oportunidade, Luiz Otávio, e deixar um chamamento aí para os homens. Sim. Nós estamos aí no mês de novembro, a gente sabe o quanto é importante essa prevenção para que nós possamos trazer de alguma forma o conhecimento a todos os homens, chamar a atenção deles, homens são mais lerdos, viu, Luiz Otávio? É verdade. Não gostam de ir, não gostam de ir no médico, não gostam de fazer exames, mas eu vou deixar um convite especial para você que é homem. Os PSFs da nossa cidade estão aí de pronto atendimento para que vocês possam ir buscar de alguma forma prevenir essa doença que é tão trágica na vida de todos. Então, o mês anterior foi das mulheres, e esse mês é especial para vocês, homens, que estão nos assistindo. Isso é verdade, presidente. Inclusive, o câncer de próstata aí é o segundo depois do câncer de pele, então, assim, nós, homens, precisamos nos cuidar bastante, até porque para a gente conseguir, né, o homem tem muito aquele percussor de ser o omama ali da casa, para que permaneça desse jeito, é importante ter a saúde em dias, né? E por isso que hoje até eu e a presidente aqui, a presidente está no tom azul, eu também em alusão ao novembro azul, presidente. Justamente, Luiz. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. As portas da TV Rio Grande estão sempre abertas para a gente discutir esses assuntos que são importantes aqui para o município de Alto Gaças, e volte sempre a nos visitar, viu? Eu que agradeço mais uma vez, Luiz Otávio, a todos que estão nos seguindo, que vocês tenham um dia abençoado. Obrigada pela oportunidade, Luiz.